Boa tarde, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar do parcelamento de dívidas do boleto do microempreendedor individual. O microempreendedor individual, mais conhecido como MEI, que tem boletos mensais não pagos até maio deste ano, ele vai poder parcelar esses débitos em até 120 vezes a partir do dia 3 de julho. É a primeira vez que a categoria vai ter essa possibilidade. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a analista do Sebrae São Paulo, Mariana Suzarte. Tudo bom, Mariana? Tudo bem, Roberto. Boa tarde. Boa tarde. Mariana, conta para a gente como é que vai ser esse programa de parcelamento da dívida do MEI. Esse programa, Roberto, é a oportunidade que o microempreendedor individual, que tem pendência com o seu DAS, esperava. Então, a partir do dia 3 de julho, a Receita Federal disponibilizará, através do seu site, esse programa de parcelamento em até 120 meses. Desta forma, o empreendedor consegue pagar através de parcelas fixas de R$ 50,00, no mínimo, acrescido de juros e 1% ao mês. O importante é o empreendedor não perder o prazo para adesão do parcelamento, que é até de 90 dias contados a partir do dia 3 de julho. Importante também frisar que é necessário manter em dia a declaração anual, simplificada do MEI, para conseguir fazer a adesão, certo? Tudo isso através do portal do site da Receita Federal. Legal, Mariana. Agora, a gente sabe que não basta o MEI estar em dia com as suas obrigações, com os seus impostos. Ele precisa, para ter sucesso, de qualificação. Nessa hora, o Sebrae pode ajudar. O que o Sebrae tem para oferecer para esse microempreendedor individual ser mais eficiente, melhorar o seu negócio? Exatamente, Roberto. O Sebrae tem uma gama de cursos direcionados ao microempreendedor individual. Um programa que se destaca é o SuperMEI, que é um programa de gestão voltado para o aperfeiçoamento técnico e gerencial. Uma parceria com institutos como o Senac, o Centro Paula Souza, através do qual o empreendedor tem a possibilidade de aprimorar o conhecimento na sua profissão e também ter o desempenho da sua gestão melhorado. Então, conhecimento para alavancar as suas vendas, para fazer uma estratégia de divulgação mais assertiva, para organizar o seu fluxo de caixa, questões que, inclusive, influenciam no controle da inadimplência. Considerando que hoje o número é bem expressivo, cerca de 60% dos microempreendedores individuais encontram-se nessa situação e, a partir do momento que você, empreendedor individual, regulariza a sua situação, você pode reaver os seus direitos previdenciários. Então, se você trabalha de forma legalizada, como empreendedor e precisa, eventualmente, de um benefício, como auxílio-doença ou até mesmo do salário-maternidade, da sua aposentadoria, é essencial que você mantenha o pagamento do DAS e esse programa de parcelamento é a oportunidade que você esperava. Tá certo, Mariana. Obrigado. Por nada, Roberto. Se você está com alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, escreve para a gente aqui nos comentários que sua dúvida vai ser respondida e você vai poder ficar por dentro do assunto. Agora eu vou dar uma dica para quem gosta de artesanato. Começa amanhã um evento que se chama Festa Brasileira, Fantasia Feita à Mão. É uma amostra de coleções de máscaras, adereços, estandartes, roupas típicas, peças e instrumentos musicais feitos por artesãos, usados em diversas manifestações em todo o país. Esse evento vai até sexta-feira, dia 28, no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, no Rio de Janeiro. A entrada é franca. Qualquer informação, você pode ligar para o código 21, que é do Rio de Janeiro, telefone 3380-1855. Bom, o link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no Facebook, no YouTube e no Periscope. Por hoje a gente fica por aqui. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho